E fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a trocar a senha do modem Wi-Fi Sagencom 2705, aquele branquinho que fica de pé, tá? Então é bem simples, eu vou fazer entrando nas configurações internas do modem, tá? Eu tô fazendo ele aqui pelo celular mesmo, você também pode fazer pelo celular, seguindo passo a passo não vai ter erro, tá? Então pessoal, você vai ter que entrar aqui ou você pode utilizar o Chrome ou outro navegador de sua escolha e conectado já na sua rede Wi-Fi, tá bom? Então vamos entrar aqui, eu vou entrar no Chrome. Aí você vai ter que digitar aqui pessoal, 192.168.1.1, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui também, tá? Se você estiver tendo dificuldades, tá? Aí aqui pessoal, isso vai, varia de modem para modem, tá? O meu, esse modem branco, todos eles tem uma senha atrás do modem. Se você tem o modem preto, o nome do usuário é admin e a senha admin. Mas no seu caso, que é o vídeo que eu tô fazendo hoje, tá? O nome do usuário vai ser admin e a senha tem uma etiqueta atrás do modem, que eu vou deixar aqui uma foto de referência para vocês, tá? Da onde vocês vão pegar a senha para poder colocar aqui. Que seria em configurações de acesso, tá? Ela vai estar lá e são só números, tá? Não tem letra, não tem nada, é só números, tá bom? Pessoal, eu vou colocar o meu aqui então. Beleza pessoal, já coloquei aqui a minha senha. Entrou corretamente. Se não entrar no teu é porque a senha está incorreta, tá? Você tem que olhar direitinho até achar. Pessoal, então você entra nessa página principal aqui, tá? Então aqui tá a página principal. Pessoal, eu vou dar um zoom aqui para poder ficar, facilitar para vocês visualizarem. Vocês estão vendo aqui que tá escrito sem fio? Clique em cima dele e clica em básico. Clicou em básico, pode diminuir o zoom, tá? O meu aqui eu deixei, oi teste, tá? Eu vou apagar ela então. E vou digitar qualquer outra coisa. Oi, internet. Beleza. Aí pessoal, você aperta aqui salvar. Salvou, beleza. Aí agora aqui pessoal, você vai ter que vir aqui em segurança, tá? Na realidade, quando ele salva aqui pessoal, ó. Vocês viram que a minha rede Wi-Fi já sumiu. Porque toda vez que você troca o nome da rede ou a senha, ele vai te desconectar do teu celular. Então você vem aqui, abaixa a tela, tá? Deixa lá a página aberta, ó, como ele já mudou o nome. Eu só venho aqui e coloco a senha antiga, tá? Coloca a tua senha antiga também, porque apenas você mudou o nome da rede. Você não mudou a senha ainda. Então você coloca a antiga. Aí ele vai entrar normal. Beleza. Já conectou novamente. Aí eu volto na minha configuração. Beleza pessoal? E você vem aqui, ó. Depois tá de você ter trocado o nome da rede. Tá? Se você não quiser trocar o nome da rede, só a senha. Tá? Esquece, não entra no básico. Tá? Você vai fazer isso que eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Que você vai entrar aqui em segurança. Entrou em segurança, pessoal? Aqui, ó. Você vai descendo aqui, ó. Tá? Eu vou exibir a minha senha. Tá? Que é a 12345678. Que é a senha que eu coloquei pra poder mostrar pra vocês. Tá? Aí você vem aqui onde tá escrito senha. Clica em cima dela. E apaga. E coloca uma senha do teu gosto, tá? No mínimo, oito caracteres. Você pode escolher entre números, letras, maiúsculas e minúsculas. Pode misturar. Mas tem que dar acima de oito. Eu vou colocar aqui invertido, tá? Eu coloquei de um a oito. Agora eu vou colocar de oito a um. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Beleza? Coloquei. Vou salvar. Vocês vão ver que ele vai cair a torre de Wi-Fi ali de volta. Porque eu acabei trocando a senha. Ó. Caiu. Tá? Às vezes demora um pouquinho. Vocês viram que demorou um pouco aqui. Aí você vem novamente aqui, ó. E aqui ele vai... Já te dá o acesso. Se acontecer isso aqui, pessoal. Muito interessante, ó. Se acontecer isso, ocorreu um erro de autenticação. Porque ele ficou com a senha antiga, tá? O que você pode estar fazendo aqui? Entra novamente aqui na sua rede Wi-Fi. Vem em detalhes. Clique em cima e segura. E coloca esquecer rede. Porque ele ficou com a rede antiga, tá? Aí o que você pode vir novamente, clicar em cima dele e colocar a senha que você acabou de trocar. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Conectar. E beleza, pessoal. Já estou conectado novamente, tá? Aí se você quiser fechar aquela página, tá? Se não for mexer mais em nada aqui, pode fechar que daí já está trocada a tua senha. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.